Olá, eu sou a Dani Pinheiro, estamos na IG Expo 2017, no estande da Revitec Bioquímica, que é uma indústria química de produtos de limpeza profissional. A Revitec Bioquímica divide seus produtos em quatro linhas, higiene e limpeza, automotiva, lavanderia e industrial. Para cada setor é desenvolvido um produto diferente, todos biodegradáveis e de alta eficiência. Para maiores informações, acesse o site revitec.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto